Olá pessoal, meu nome é Juliana, sou do Luminário e estou aqui mais um mês para gravar para você a Energia dos Signos. Lembrando que é uma leitura atemporal, não vai ressoar com todo mundo. Pega o que for para você ou o que não for para você, solta para o universo, tá certo? Compartilhe essa mensagem aí com seus amigos e familiares e vamos lá para as leituras de Capricórnio. Lembrando que esse mês de dezembro, nós do Arrubiluminari.terapias lá no Instagram, vamos realizar um ritual de limpeza e prosperidade. Então é para tirar toda a craca que ficou em 2023 e receber 2024 com muita abundância, com muita prosperidade. Começar 2024 com o pé direito, então se você se alinha com essa energia, se você deseja participar, é só você entrar lá no nosso Instagram, tem a postagem direitinho e falar com a gente no WhatsApp se você deseja participar. Tem a data, tem o que vai ser feito, o valor, está tudo explicado lá, tá certo? Vamos começar? Leitura para o pessoal de Capricórnio em dezembro de 2023. Eita! Carta do livro. Carta do caixão. Carta do jardim. No fundo do deck, carta da raposa. Mudanças, principalmente aí para o lado, pode ser para o lado profissional, né? Pode ser alguma questão judicial que vocês tenham, a justiça vai ter alguma mudança aí. Cuidado com pessoas que tentam parecer muito espertas, que vão se aproximar ou que já estão próximas de vocês, tá? Cuidado. É esse que vem de alerta aqui para mim. Essas mudanças que podem acontecer, tanto profissionais como judiciais, se alguém tiver algum processo na justiça, que eu estou falando porque isso está vindo para mim, tá? Provavelmente serão positivas. Agora, cuidado com essas pessoas. Cuidado com o advogado, né? Cuidado com essa galera aí. Observa, né, gente? Observa as atitudes. Eu sempre falo, a gente percebe uma pessoa pelas atitudes, não pelas falas que ela tem. Porque falar, você pode falar o que você quiser, é muito fácil. Agora, fazer é outra situação. O buraco é bem mais embaixo, sabe? Então, a pessoa às vezes fala, não, estou lá, estou vendo, não sei o que. Tá, e cadê o resultado? Se você está vendo, cadê o resultado, né? Então, assim, ele tem uma máxima que eu acho, assim, maravilhosa. Contra fatos, não tem argumentos. Está ali, está vendo. Então, é isso. Esquece o que falou. Ah, mas eu falei que eu ia te amar, o resto do vídeo, tá. Mas se tu não me respeita, como é que tu não vai me amar? Né? Então, fiquem alerta das questões das atitudes das pessoas que estão rodeando vocês nesse período. Vamos ver o que mais. O que mais para Capricórnio? Está vindo muito forte para mim essa questão de advogado, sabe? Então, se alguém tem algum processo na justiça, se tiver que trocar de advogado, a gente troque. Cuidado. Cuidado. Ou busque um advogado, né? Talvez se você estiver sozinha, eu sei. Busque um advogado. Vamos ver o que é mais para Capricórnio. Aqui virou. Hum! Deixando ir muitas coisas. Capricórnio que entra em aniversário esse mês ainda, lá para o dia 22. Cuidado com o apego pessoal. Pessoal de terra, né? Pessoal de terra é um pouco apegado. Nossa senhora. Claro que qualquer pessoa pode ter questão de apego financeiro, material, né? Cartinha do 8 de paus. Só falta sair agora alguma coisa de copas, né? Porque saiu espada e saiu ouro e saiu paus. O que vem agora? Vamos ver o que é mais aqui no fundo do deck que aparece para vocês. Não, saiu espada de novo. O valete de espadas. Pessoal, coisas precisam deixar ir. Para quem essa leitura faz sentido ser, não tem nenhum processo de justiça, se faz sentido ser uma mudança de profissão, uma mudança de carreira, uma transição aí de carreira, ou ainda, né? Alguma promoção na sua carreira, na sua profissão. Tem coisa que você vai ter que deixar para trás, tá? E aqui o que mostra é que uma dessas coisas que você vai ter que deixar para trás também é o seu apego. Principalmente o apego às coisas materiais, apego financeiro. E você vai... Pode ser que seja atacado por essa escolha sua, né? De ir sem olhar para trás, mas... Vai. Segue o teu caminho. Vai ter mudança, vai ter transformação. Ser apego. Eu falei esse outro signo que eu não me recordo qual foi, mas nem tudo é a parte material. A parte material é extremamente importante. Todo mundo precisa de dinheiro, todo mundo tem boletos a pagar. Dinheiro é muito bom, né? É uma energia muito boa. Você consegue comer bem, morar bem, pagar os boletos, viajar, dar uma qualidade de vida melhor para a sua família. Mas não é só isso, né? Não adianta nada você entupir seu filho de brinquedos, comprar os brinquedos mais caros, últimos lançamentos, se você não para uma hora do seu dia para brincar com essa criança. Não adianta. Ah, mas tem iPad, tem tablet, tem isso, tem aquilo, tem aquilo, outro. Mas se ele não tem a atenção do pai e da mãe, não adianta. É muito do que você está aberto ali, está disponível para o seu filho, sabe? Para a sua família. Você pode ser substituído no trabalho, você pode ser substituído em muitas coisas, mas na sua família você não pode ser substituído. Então, se você tem filhos, o que você está ensinando para os seus filhos? Que a gente pode comprar atenção com o presente? Fica aí a reflexão. Então, começa a desapegar um pouco do material, tá? Começa a focar nas coisas que realmente importam. A vida é muito mais do que essa parte material. Como eu falei, não é ser hipócrita e dizer não preciso de dinheiro. Todo mundo precisa. A gente vive num mundo capitalista em que a gente precisa de dinheiro para poder comer e fazer tudo. Então, tenha o que você precisa. Ah, eu quero ter um pouco mais para investir. Beleza. Mas, assim, não é só isso, entendeu? Tenha o dinheiro, mas também tenha tempo de qualidade com a sua família. Tenha o dinheiro, mas tenha uma profissão que você goste, que seja boa para você, que faça sentido na sua vida. Independente de qual for. Tenha momentos felizes na sua vida. Não fica só ali agarrado no dinheiro, entendeu? É isso que eu quero dizer. Pode ser que quando você seja julgado por essa questão de ficar muito apegado à questão financeira, mas você também pode ficar, ser julgado por essa questão de você começar a soltar e deixar ir, né? Olhar, caminhar para o novo horizonte. Se for a galera aí que está fazendo uma transição de carreira, se vai ter alguma coisa de mudança de carreira aí, pode ser isso, tá? E, assim, julgado a gente é o tempo todo. O tempo todo. Você vai ser julgado se você emagrecer, você vai ser julgado se você engordar, você vai ser julgado se você cortar o cabelo, se você deixar o cabelo grande, se você for mãe, se você não for mãe, no caso das mulheres, né? Sei lá, você vai ser julgado se você trabalha, se você não trabalha, se você vai ser julgado se você casa, se você não casa. Gente, a gente vai ser julgado de todas as formas, de todos os jeitos, porque, infelizmente, o ser humano adora poupar um dedinho assim para a cara dos outros. Faz o que te faz bem. Faz o que é bom para você. E deixa o julgamento dos outros com os outros. Porque isso é o tipo de coisa que você não controla. Você controla como você vai reagir a isso. Se você vai dar importância para isso ou não, tá? Segue o teu caminho. Vamos ver o que mais. Para Capricórnio em dezembro de 2023. Momento de colheita. O que mais caiu outra cartinha aqui? Esquizofrenia. Não fique preso só nas suas questões, pessoal. Não fique preso. Controle. Não fiquem presos em querer controlar tudo. Caiu a culpa no fundo do deck. Não fiquem presos. A gente não controla as coisas. Não é tudo que a gente consegue controlar. O apego traz também uma culpa. Traz também essa questão do controle. Então, cuidado. De novo, pessoal que tem questão na justiça. Vai ver essas situações aí. Porque aqui para aquilo que mostra vai ser o momento de colheita. Vai ter mudança aí para vocês. Isso está vindo muito forte para mim. E de novo, está vendo? Cuidado com advogados. Claro que nem todos. Não estou generalizando, gente. Pelo amor de Deus. Porque existem advogados excelentes. Excelentes. Pessoas, assim, maravilhosas. Mas toda profissão, né? Mas também existem pessoas que são tramiqueiras. Pessoas que são aquelas que vão para quem dá mais. Independente de princípios. Não tem princípios, né? Mas, assim, cuidado com os tramiqueiros. Né? Busquem pessoas que são corretas. Busquem as atitudes dessas pessoas que são corretas. Está vindo uma coisa também muito forte aqui para mim? Essa questão da culpa, né? O apego. A culpa gera apego, né? E o apego gera a culpa. Então, você fica aí nesse ciclo. Cuidado. Aí, fica no controle, no apego, na culpa. No controle, no apego, na culpa. O que você está reverberando para o universo? Fica, foca nisso aí. Vamos ver uma mensagem para o pessoal de Capricórnio? Conscientização. Interessante. Essa imagem aqui é linda. Olha isso. Nossa, né? Vamos ver. Hoje, eu presto atenção a cada pensamento e sentimento que manifesto. O meu mundo exterior reflete a minha consciência interior. Eu derramo a luz do meu conhecimento sobre os meus pensamentos mais construtivos. Para que eles cresçam e produzam as experiências que eu desejo. Atento ao que crio neste universo, eu me torno uma expressão da luz divina. Nós todos somos co-criadores uns em maior grau, outros em menor grau. E existe uma roda, né? Sei que a gente pode dizer assim. Que é assim. Você tem um pensamento. Esse pensamento gera um sentimento. Esse sentimento vai gerar uma ação e essa ação gera um resultado. É assim. Não. Isso não muda. O que muda é, se você não está feliz com os seus resultados, comece a observar os seus pensamentos. Porque, de novo, pensamento gera sentimento, que gera ação, que gera resultado. Se você quer mexer aqui no final, você tem que começar lá no início. O que você está pensando. Porque o que você está pensando vai ser o que você vai sentir. Se você passar o dia inteiro sentindo coisa ruim, pensando coisa ruim, desgraça, sem razão falar, você vai sentir uma perda no peito. Pode ser que você comece a não sair de casa. O resultado vai ser o isolamento. Só estou jogando um palpite aqui. Claro que existem situações em que as pessoas têm uma questão ali a tratar, né? É uma doença, tem uma síndrome do pânico. Isso é outra coisa. Tá? Essas pessoas devem buscar ajuda, devem tratar psicóloga, psiquiatra. Fazer terapias também que são consideradas alternativas, né? Que eu não gosto desse nome, eu não gosto do nome de integrativas. Porque integra o ser humano como um todo. Mas, se você não tem nenhuma condição, nenhuma doença, nada desse tipo, você está nesse síndrome aí. Então, observa. Né? Vamos ver pro amor. O que sai pra Capricórnio? Para o amor. Faça um esforço. O grande amor merece que é respeitem as etapas que se devem passar. Um relacionamento é feito de etapas, né, pessoal? E não é bom pular etapas. Mas, aí é com cada um. Tá certo? Pessoal, um excelente mês pra vocês. Um grande beijo. E mês que vem tem mais.